Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esses conceitos de educação física que nós estamos trabalhando. Nós já estudamos a origem da educação física, eu já trouxe uma aula aqui que eu conceituei para vocês, educação física, eu fiz a diferenciação de exercício físico para atividade física, eu disse para vocês também o que seria aptidão física, na aula passada nós trouxemos aqui os benefícios da prática de exercícios físicos, aí eu disse que tem vários benefícios, os sociais, os psicológicos, os cognitivos, os físicos e lá nós finalizamos a nossa aula mostrando os problemas que a falta de exercício físico pode trazer para a saúde do indivíduo. Mas hoje eu vou especificar, trouxe uma aula aqui específica para nós falarmos sobre aptidão física versus sedentarismo. A nossa aula está organizada assim, aptidão física, atividade física, sedentarismo, influência da vida moderna, aí eu trouxe alguns dados aqui relacionados ao sedentarismo, tanto no Brasil quanto no mundo, e problemas ocasionados pelo sedentarismo e trouxe aqui algumas questões para nós resolvermos. Então, o que seria aptidão física? Vamos lembrar aqui rapidinho. A aptidão física é a capacidade de realizar as atividades cotidianas com tranquilidade e menor esforço. Está relacionado à saúde e também à prática de atividades físicas e tarefas do dia a dia. Aí eu coloquei aqui duas imagens minhas, por exemplo. Está aqui uma imagem minha eu trabalhando, eu aqui no estúdio, gravando, fazendo a minha atividade laboral, executando o meu trabalho e aqui do lado está eu finalizando uma sessão de treinamento. É importante eu falar que quando eu busco esse treinamento aqui, eu estou visando o que? Saúde. Para que eu consiga exercer a minha profissão em sua plenitude e com uma certa tranquilidade e menor esforço. E quando é que eu vou fazer isso com menor esforço e com uma certa tranquilidade? Quando eu tenho um bom grau de aptidão física, quando eu tenho um bom nível de aptidão física. Se eu sou uma pessoa sedentária, às vezes uma coisa que eu faço que tenha o menor esforço, que não necessite de tanto esforço, vai ser uma atividade difícil para mim. Porque isso depende do meu grau de aptidão. Por exemplo, também estou aqui, a Deusiléia está ali gravando comigo. Ela está exercendo a sua profissão. Ela necessita ter a sua capacidade física trabalhada. No caso ali, a resistência muscular localizada. Porque enquanto eu falo, ela transforma as minhas palavras em gestos. Então, olha só, se ela não tiver uma boa resistência muscular localizada, ela não vai conseguir exercer com tranquilidade e plenitude, eficiência a sua profissão. Então, isso aqui tem a ver com saúde, diferentemente de performance. Não estou falando aqui que eu necessito ter uma aptidão física com nível altíssimo, nível de um atleta profissional, nível de um atleta olímpico. Não. Estou falando aqui para que eu possa exercer a minha profissão com tranquilidade. Então, o que seria atividade física? Segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos ex-elétricos que requer gasto de energia. Que requer gasto de energia. Então, eu me movimentar, eu executar as minhas práticas laborais, como eu estou aqui trabalhando, eu estou gesticulando, a Deusileia ali também está gesticulando, ela está tendo um gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Ela não está movimentando o seu sistema músculo ex-elétrico? Está. Então, ela está tendo um gasto calórico maior. Então, o que seria, então, o repouso? Coloquei uma imagem aqui, o indivíduo dormindo. Aí fica claro, professor, um gasto maior do que os níveis de repouso. O que seria isso? Eu quero dizer para vocês que mesmo quando o indivíduo está dormindo, ele tem gasto calórico. Porque as funções vitais dele estão funcionando. O coração está batendo, ele está respirando, o fígado está trabalhando, o rim está trabalhando, todos os órgãos vitais estão ali trabalhando. E esse trabalho do nosso organismo, chama-se organismo basal, tem um gasto calórico, certo? Só que não é tão grande quanto quando nós estamos nos movimentando. E quando é que o indivíduo deixa de gastar caloria? Apenas quando esse indivíduo morre. O indivíduo morreu, as suas funções vitais pararam ali, obviamente ele vai deixar de ter gasto calórico. Então, mesmo que o indivíduo esteja dormindo, repousando, tem gasto calórico. E não necessita ele suar. Eu já dei esses exemplos na minha sala de aula, o aluno pergunta, professor, mas ele rodou, ele ora ou outra ele se movimenta. Se tiver calor, ele vai suar, ele vai, não necessita esse suor. Basta apenas as funções vitais dele estar ali funcionando, tá? Então, o que seria sedentarismo? Sedentarismo é uma situação em que a pessoa não pratica qualquer tipo de atividade física regularmente, além de permanecer muito tempo sentado e não ter disposição para realizar atividades simples do dia a dia. O que tem influência direta na saúde e bem-estar da pessoa, já que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e perda de massa muscular. Aí eu falo aqui, ó, qualquer tipo de atividade física. Por que que eu fiz questão de circular isso aqui? Porque atividade física, como eu trouxe lá no início da aula, é qualquer movimento corporal. Independe de exercícios físicos. Se você faz o exercício físico, melhor ainda. Vamos voltar lá para aquele conceito de exercício físico que eu dei na aula passada. Exercício físico é uma atividade física, porém é uma atividade física que ela é planejada, que ela é estruturada, que ela é repetitiva, que visa a melhoria dos componentes da capacidade física do indivíduo. Isso é exercício físico. Eu falo aqui de atividade física, das nossas práticas laborais. Nós sermos indivíduos mais ativos. Na história da educação física, nós viemos de uma sociedade na qual o homem, ele era bem mais ativo do que na atualidade. Muito do sedentarismo tem a ver com os hábitos da vida moderna. Daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então, a prática de exercícios físicos, de atividade física, vai evitar uma série de problemas, de complicações para a saúde do indivíduo, como problemas cardiovasculares, vai evitar a diabetes, a perda de massa muscular. Quando vocês estudarem sistema muscular, vocês vão ver que o sistema muscular necessita de estímulo para que ele tenha uma certa manutenção. Porque é natural, com determinada idade, o ser humano começar a perder um pouco do seu tecido muscular. Aí eu falei para vocês ainda há pouco da influência da vida moderna. Então, o que seria isso? O sedentarismo já é considerado uma doença da vida moderna. Na verdade, trata-se de um comportamento induzido por hábitos decorrente do conforto dela. Com a evolução da tecnologia e a tendência cada vez maior de substituição das atividades ocupacionais que demandam gasto energético. O ser humano adota cada vez mais a lei do menor esforço, reduzindo assim o gasto energético de seu corpo. Toda hora vocês veem aí nesse conceito aqui que fala de gasto energético. Então, o que faz com que isso seja aumentado? É uma doença da vida moderna, por conta do conforto dela. A facilidade que nós temos em fazer várias coisas com o menor esforço, reduzindo assim o quê? O gasto energético do seu corpo. Então, se você tem um gasto energético baixo e hoje a alimentação da vida moderna também mudou bastante, existem muitos alimentos aí industrializados, muitos enlatados que nós acabamos por consumir. Isso aliado traz uma série de problemas para a saúde do indivíduo. Aí eu trouxe uma imagem aqui, ó. Esta é a vida moderna. Está aqui o indivíduo trabalhando, o indivíduo quando está em casa, quando ele está se divertindo, até no descanso, quando ele vai dormir, ele está pensando no que ele fez ali na frente do computador durante o dia todo. Então, o indivíduo sentadinho aqui, está vendo movimento, músculo esquelético? Não. Está vendo um gasto calórico aumentado? Não, porque ele está ali muito tempo ali parado, paradinho ali sem fazer muito ensurço. Diferentemente de outra prática laboral, por exemplo. Se você pegar um pedreiro, por exemplo, que trabalha aí com obras, esse tem na sua prática laboral, executa atividade física durante o dia todo. Por que que é atividade física, professor? Ele levantar um saco de cimento, ele bater uma massa, um carrinho de mão de areia. Por que que é atividade física? Porque mesmo que ele esteja ali utilizando força, resistência muscular localizada, ele não visa melhorar aqueles componentes da aptidão física. Ele está visando ali o que? Construir a casa. Então, não tem um objetivo planejado. Essa é a diferença entre atividade física e exercício físico. Aí eu trouxe aqui, a influência da vida moderna. Algumas situações que nós podemos mudar, às vezes, para aumentar esse nosso gasto calórico, aumentar esse gasto calórico, e assim a gente reduzir algumas taxas do nosso corpo através de simples hábitos. Está aqui, no shopping, no mesmo ambiente, nós temos a escada e nós temos o elevador. Às vezes, você optar por subir uma escada. Você vai fazer um esforço maior. Você evitar aqui a escada rolante que está do lado. Você evitar o elevador. Isso aqui, você vai estar tendo um movimento, você vai estar tendo um gasto calórico maior. Um deslocamento para o trabalho. Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas têm carros. As pessoas deslocam-se de carro para o trabalho. Então, o gasto calórico aqui é reduzido. Às vezes, optar por uma bicicleta, ir ao serviço de bicicleta. A bicicleta é uma atividade física. Tem um gasto calórico maior. Às vezes, você pegar um ônibus, por exemplo, para você ir para o serviço ou voltar, e você ali descer uma parada antes, para fazer uma caminhadinha um pouco mais distante lá para a sua casa. Essa soma de pequenos esforços que você vai fazendo durante o dia, vai aumentar o seu gasto calórico. No final do dia, talvez você entre no que a gente chama de déficit calórico. Que é bom, você evita engordar. Você evita ter o excesso de gordura corporal. Mais um hábito da vida moderna. Antigamente, os carros tinham aqui, está aqui uma porta de um fusca. Você levantava o vidro, você fazia esforço para levantar esse vidro. Ah, professor, isso aí é besteira, é pouquinha coisa. Mas tinha um gasto calórico ali. Hoje em dia, como é que acontece? Você apenas aperta um botão. Apertou o botão, o vidro baixou, puxou o botão, ele subiu. Então, o gasto calórico é reduzido. É o conforto da vida moderna. Cada vez o indivíduo deixa de se movimentar mais. Outro exemplo, os tipos de brincadeiras. Antigamente, até por conta da violência, muitas coisas aí também acontecem. Nós brincavamos muito na rua. As crianças brincavam demais na rua. Hoje o lazer se resume muito. Às vezes, o adolescente está à frente de um computador, de um videogame jogando. Eu gosto demais de videogame. Eu não estou falando aqui que você não deva jogar videogame. Mas na vida, tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo deve ter um equilíbrio. Aí, olha só, interessante isso aqui. Tipos de games. Está aqui aquela mesma imagem do slide anterior que eu trouxe para vocês. O rapazinho jogando. E na atualidade, por conta dessa... Existem muitos questionamentos em relação aos jogos, ao sedentarismo. Alguns jogos já existem com o movimento. O indivíduo coloca o joguinho lá. E através dos seus movimentos, o bonequinho vai executando lá no jogo. É legal. É legal. Porque aqui ele não está tendo um movimento músculo esquelético. Ele vai ter um gasto calórico maior do que esse rapazinho aqui que está sentadinho com o controle na mão. Professor, e se ele praticar isso todo dia, vai ter melhoria para a saúde dele? Vai. Vai. Ele vai ter um gasto calórico maior. Lá em casa, eu tenho um jogo que é o Just Dance. Se você não tiver um excelente grau de aptidão física, um bom grau de aptidão física, você dança ali no máximo duas músicas, você vai estar ofegante. Você vai estar ofegante. Depende muito da questão da aptidão de cada indivíduo. Mas isso aqui vale a pena, às vezes, o indivíduo trabalhar ali um pouco do seu condição. Existem alguns jogos que são relacionados à prática de exercícios físicos. Eu tenho um exemplo aqui de Just Dance, que é a dança. Aí eu trouxe aqui alguns números. Sedentarismo é importante nós falarmos de alguns números. Então, adultos no Brasil, em relação aos adultos. Ativos, 60% dos brasileiros ainda são ativos, contra 40% são sedentários. 40% dos adultos são sedentários. E isso tem aumentado. E a pandemia ajudou, contribuiu mais ainda para que esse número de sedentários aumentasse. Adultos mulheres, aí eu separei aqui entre os sexos. 52% das mulheres são ativas, enquanto 48% são sedentárias, quase metade. As mulheres são mais sedentárias do que os homens. Isso aqui vocês vão ver o gráfico que eu trouxe aqui das mulheres, das mulheres no mundo, mulheres no Brasil e das adolescentes. Adultos homens, olha só como é menor. 68% ativo, 32% são sedentários. Aqui, às vezes, pelas coisas que acontecem, às vezes, na sociedade. O homem, ele tem mais grupinho ali, às vezes. O homem, ele sai para jogar uma bolinha no final de semana. Ele tem os amigos que ele se encontra para jogar uma bola numa quadra, numa praia. As mulheres, pouquíssimos se encontram para praticar algum tipo de atividade física. Um número bem reduzido em relação aos homens. O lazer das mulheres é um pouquinho diferenciado. Então, adultos, aqui no Brasil, 80% são sedentários, 20% são ativos. Adolescentes no Brasil, olha esse número alarmante. Vai baixando a idade, vai subindo o número de sedentarismo. 84% dos adolescentes são sedentários contra apenas 16. Ou seja, quase aí, de 10, 9 são sedentários, apenas um ativo. Mais ou menos isso. Esse é o grande problema. Aqui está o grande problema. Aqui é onde a gente, professor de educação física, tenta solucionar. Onde a educação física tenta, de alguma forma, contribuir para reverter esse quadro. A educação física é muito ampla. Ela trabalha uma série de unidades temáticas para que vocês pratiquem alguma coisa ali, gostem, e levem como hábito para a vida adulta de vocês. Esse é um dos principais objetivos da educação física. Adolescentes meninas no mundo. Olhem só. 85% das meninas são sedentárias, enquanto 15% dos rapazes. 15% são ativas. Adolescentes meninos. Vejam como é um pouco menos reduzido o número de sedentários. Os meninos são 78, enquanto as meninas são... Enquanto os ativos são 22%. Certo? Então existe essa diferenciação aqui. Geralmente o homem e o menino é um pouco mais ativo do que as meninas. Há alguns problemas ocasionados pelo sedentarismo. Nós temos a obesidade, nós temos os problemas cardiovasculares, que é o infarto ou AVC, o aumento do colesterol, atrofia muscular, aumento da pressão arterial, problemas articulares, diabetes tipo 2, distúrbios do sono, tudo o contrário da aula passada que eu trouxe para vocês, quando eu falei dos benefícios da prática de exercício físico. Vamos aqui para uma questão rapidinho. O sedentarismo é o mal que vem acometendo grande parte da população. Sobre o tema, assinale a opção incorreta. Sempre que vocês olharem incorreta ou não, vocês circulem logo lá na questão para facilitar o entendimento de vocês, vocês estarem lembrando. O sedentarismo é definido... Lê a opção A. O sedentarismo é definido como a falta ou ausência e ou diminuição de atividades físicas ou esportivas. Verdadeiro. A letra A está verdadeiro. É o conceito de sedentarismo. O sedentarismo pode provocar um processo de regressão funcional, perda de flexibilidade articular, além de comprometer o funcionamento de vários órgãos. Sim, eu falei isso no decorrer de toda a aula para vocês. Letra C. Pessoas que têm gasto calórico alto são consideradas sedentárias ou com hábitos sedentários? Essa é a opção correta. Pessoas que têm gasto calórico elevado são consideradas ativas e não sedentárias. Pessoas que têm um gasto calórico reduzido, que são aquelas pessoas que são sedentárias. Então, letra C é a opção correta. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein? Tchau, tchau.